Oi gente, mais um vídeo aqui no canal, né? Pra você que tá chegando agora aqui, inscrito novo Eu já tenho vários vídeos e hoje eu vou começar com tudo junto com vocês Preparação de pele, hoje é uma make, como já está aí no título, né? Make para as formandas Porque em agosto agora tem bastante formatura, né gente? Bastante gente se formando E que bom, né? Que bom Já comecei limpando a minha pele com uma destrigente Bom, então depois que a pele já tá limpa, né? Eu venho passando esse hidratante aqui da Avon Eu super gosto dele, matificante com vitamina E Eu pego ele com a ponta do meu dedo e passo ao redor dos meus olhos O corretivo não craquelar, gente, vocês tem que hidratar, tá? Mas eu prefiro passar ele com um pincel, que não estimula muito a oleosidade da pele, tá gente? O pincel dual fiber de preferência é o melhor que eu acho que a gente vai dar Hidrotético O primer aqui, ele não tem óleo, é livre de óleo Então ele é o ideal pra minha pele Ele é em uma textura meio siliconada, assim, tá? E vou passando onde eu vejo que os meus poros são mais abertos E são aqui, ó O tempo vai fazer absorver o produto Eu meio que vou dar uma abonadinha aqui no meu rosto Em marca de espinha eu vou fazer a aplicação do corretivo verde Pra camuflar essas marcas vermelhas Quando você faz a aplicação de produto com o pincel O produto fica mais concentrado, tá? Eu venho com uma esponjinha só pra dar uma esfumadinha mais aqui A formatura foi, era rubroso Aquela antiga ainda Ainda não experimentei as novas As fórmulas novas e tudo mais E vou diluir ela um pouco Porque eu acho ela bem grossa Então Eu vou diluir ela Ela vai ficar bem mais coisa E vou passando no rosto, tá? Vou a esponjinha pra dar acabamento E vou esponjinha Vou usar um pó bem fininho aqui embaixo dos olhos, tá? Gente, como a minha pele é oleosa Eu não gosto muito de fazer contorno e creme Que eu acho que fica muito pesado Fica, perde um aspecto assim de Natural da pele Então eu prefiro fazer contorno Em pó mesmo, tá? Eu vou vir com um pó da cor da minha pele agora E vou aplicar pelo resto do rosto Só pra ela não Ela ficar um pouco mais marcada Baixo E vou barrer aquele pó, gente Que tava aqui Depois que a gente tira, né? Todo o contorno do rosto A gente meio que apaga, né? Com pó, com a base A gente tem que devolver esse contorno pro rosto Então eu vou contornar Eu vou deixar o link aqui na descrição Preparação de pele completa Pra vocês Eu acho assim Que quem gosta mesmo de maquiagem Gosta de um Uma bochecha mais marcada de blush, né? Não se espantem Não se espantem Mas eu amo blush Uma fixadora de maquiagem Que vai ajudar A deixar a nossa maquiagem de formanda mais Com uma maior durabilidade Seca Eu venho passando iluminador Formando a minha filha Eu tenho que Tá com iluminador bafônico Bafônico Debaixo das sobrancelhas A gente quer dar um efeito super legal Deu uma leve alergia aqui Vou começar com essa paleta aqui da Catherine Hill E vou pegar o laranja da paleta Eu deposito a sombra, tá? Estou fazendo uma maquiagem de formanda Que eu quero que combine, né? Com todas as cores aí que tem, né? Tem o verde Tem os vestidos azuis, né? Os vestidos vermelhos Então Essa maquiagem vai se encaixar Com esses vestidos aí, tá? Tudo é uma questão de gosto Venho com um marronzinho E vou aplicando aqui no meu côncavo Levando ele mais um pouco acima do côncavo Que é pra ele Se unir, né? Gente, agora eu vou trabalhar com Preto Vou pegar preto E vou botar aqui, ó Só nesse canto E daqui eu vou Fazendo o esfumado Que eu quero Aplico mais sombra Porque eu quero que fique bem preto aqui Esse canto Aplico mais sombra E vou trocar de pincel Vou vim com o mais preciso De esfumar Eu volto com um pouco da sombra laranja aqui Só nas bordas E vou esfumando aqui Com um laranja aqui no meio Só pra reforçar Eu fui em um salão me arrumar O dia da minha formatura Fazer o penteado e a maquiagem Quando o maquiador começou a me maquiar Eu comecei a entrar em pânico Porque eu vi Que ele não sabia Maquiar Vocês não acreditam nisso? Gente Muito Foi muito ruim Essa experiência Tipo, ele me deixou Com a pior maquiagem do universo E eu fiquei Tão nervosa Mas tão nervosa Que Eu não tive nem reação E também eu não queria Minha avó não queria deixar Eu Eu Pra ser mal educada Com um homem Menosprezada De repente O trabalho dele Não sei E eu acabei Deixando ele terminar E eu cheguei em casa Toda me tremendo E Lavei Gente O meu rosto Eu lavei O meu rosto Foi Horrível E eu mesma Fiz minha maquiagem No dia No dia que eu pensei Que eu fosse Relaxar Foi um dia Tão estressante Pra mim O dia da minha Formatura Mas é isso aí Gente Agora eu fiz Esse esfumado Com preto Deixei bem puxado Os olhos Porque é assim Que eu gosto E agora Eu vou fazer Uma aplicação De um glitter Prata Só pra dar mais Uma marcada Aqui Eu acho Que tudo Que a gente Faz Numa maquiagem A gente Tem que ficar Com muita paciência Ainda mais Se você Fosse maquiar Sozinha Pra sua Formatura Vou pegar Um delineador Em gel E vou aplicar Aqui na minha Raiz Dos meus cílios Tô aqui Fica bem Marcadinho Dentro dos olhos Eu vou também Aplicar Delineador Em gel Eu descobri Isso E agora Eu tô Amando Fazer Isso Porque não Tá Me dando Alergia Nos olhos Eu tenho Alergia Nos olhos Né Gente Me acompanha Que eles Sobem Eu vou Aplicar Um cílio Esportiço E venham Com O outro Lado Do olho Pronto Pra vocês Verem Gente Apliquei Um senhor De um cílio Vem Mas sabe Que é isso Que eu fiz É Eu apliquei Dois cílios Tá Pra ficar Bem em volume Tá Porque As formandas Precisam Brilhar Fiz o mesmo Processo Do outro lado Né Delineador Em gel Selei Com Com a sombra Marrom E laranja E agora Vamos escolher Um batom Pra essa maquiagem Que eu tô vendo Aqui Eu acho que Eu vou usar Esse daqui Um cor de boca Super lindo Que eu adoro Que eu tenho aqui E aí Eu vou aplicar Fazer a aplicação Do batom O glitter Que eu usei Gente É esse daqui Ó É Meu Deus Eu não sei Que marca é essa Mas é esse daqui Ó Gente Então foi esse O resultado Da maquiagem Ó Uma maquiagem Super legal E eu acho Que combina Com todos Os tipos De vestidos Que as formandas Quiserem As cores Que elas quiserem Que for do seu curso E o prata Cai bem Em tudo Entendeu Então é essa proposta Que eu dou Pra vocês Meninas E se inscreve No canal Confira com suas amigas E curtam lá Minha página No instagram E no facebook Beijos Bartender Dame Outro Shot E esta vez Que não seja Uno Que seam Dos Quero gritar Hasta que se Vaya Mi voz Porque La vida Esprecoz La vida Esuna